Música Quanto mais eu vou gemendo um novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puto Empurra, empurra, empurra que eu sou puto 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 Bagulho, bagulho vai ser de verdade Não vai foder no modo raio Tá tudo, tá tudo, bota, bota Chamei pra lembrar meu pai Bagulho, bagulho vai ser de verdade Não vai foder no modo raio Tá tudo, tá tudo, bota, bota, bota Uma vida sem fazer a rade Troca do Lúcio, só tem menino selvagem Quem for de fontes e massagem Outra deles gosta que nós não tem piedade Ela tá muito louca, de lança e maconha Ela tá doida, pra se perder Chega no quadro, ela fica embrassada Hoje ela quer se envolver Na verdade, nessa eu não tô passando Vindo com a xaraca, fala dança Fá guardando o momento E a excesso, e eu encanto logo, eu te pego Hoje você já vai trair do atento Joga por santinha, preste atenção Fala via, você fala de bora, 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 normal Não vai tomar mal Ai, ai, cara! Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, tome esporte, elas gostam Bebido aos 12, já que é só na pica Cara de patrícia, vai gostar de uma louca Essa piranha que acaba com a minha vida Com a xar de pica e me dá chate, não chata Essa piranha que acaba com a minha vida Com a xar de pica e me dá chate, não chata Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, tome esporte, elas gostam Bebido aos 12, já que é só na pica Cara de patrícia, vai gostar de uma louca Cara de patrícia, deixa ela passar Não olha, nem mexe Não olha, nem mexe Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela rosa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela rosa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila